E aí 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 Ganhei, acabou Ele jogou bem, tá? Eu vou bem esse cara O botão né O botão tá doendo Lá uma faga muito forte mano O botão tá doendo Tá doendo e a bola lá vou arrebentar ele o meu amigo tu não me mata nem querendo cara o maluco esse cara a visão se plantar e o que a minha mãe e a Bíblia essa desse maluco velho e o cara me prendeu cara você tem probleminha de de crânio irmão o caralho velho a capa do heredio né e tomar caraca velho é um rojadão né fag é isso velho oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.